E aí pessoal, estou mostrando aqui meu PC Gamer Intermediário, vocês podem ver aqui, a iluminação não ajuda muito, mas uma placa de vídeo GT740, da Gigabyte, 1GB de memória, DDD-R5 a memória dela, placa de vídeo da Gigabyte, GT740, aqui temos o cooler do processador, por i5, 2.9, no modo turbo 3.2, minha fonte é uma 550, 550 da Thermaltex, 550 reais da Thermaltex, né, palavra bem especificada, aqui temos pente de memória, nessa placa, a placa mãe é a placa Gigabyte, placa Gigabyte, ela suporta o máximo de memória, 32GB de memória, só que no momento eu estou utilizando 2 pente de 4, DDR3 e 1 pente de 2GB, no total estou com 10GB de memória, a placa mãe, vocês podem ver aqui, eu não sei se a iluminação vai ajudar muito, a placa mãe é a Gigabyte, GA B75M D3H, não dá para visualizar muito, mas é isso daí, é uma placa, é um PC Gamer Intermediário, dá para rodar todos os jogos, de última geração, eu estudei pessoal, meu PC Gamer Intermediário, ah, esqueci do HD, o HD é da CiaGate, não vai dar para mostrar muito, vocês conseguem ver ali ó, a iluminação não ajuda muito, mas é um HD da CiaGate de 1TB, quero bastante coisas aí, aqui está meu PC então, um PC Gamer Intermediário, dá para rodar qualquer jogo de última geração, de boa, não fua eu não digo que rode, mas ali no intermediário dá para rodar, no talo, no talo, não sei se vai rodar, mas roda qualquer jogo de última geração, vocês podem ver aí a plaquinha da Gigabyte, da NVIDIA, a produtora é a Gigabyte, mas o software em si é, é uma GPU é da NVIDIA, o fabricante é a Gigabyte, a placa também é a Gigabyte, o processador é 45, CD aí galera, update. E aí E aí E aí E aí